Fala pessoal, estamos aqui ó Luan, Fred e o grupo Gente da Gente junto com a Pretinha e Leandro nosso coordenador lá do ponto da fronteira Credenciamento de Artista pessoal, semana que vem qual é a data da festa do espectador, Leandro? 28, 29 e 30 de junho, ó estão sendo contratados pelo credenciamento de artista, fala aí Luan Alô amigos músicos de Macaé não deixem de fazer o credenciamento aqui, porque é real a gente está aqui de prova, traga os documentos de vocês, é uma realidade que está acontecendo com a gente, então não deixem de se credenciar, que é super válido, a gente vai estar com o cachê merecido e a gente quanto apresenta de vocês para fazer o cadastro também e não é só músico não, são 27 vertentes pessoal, tem dança, tem teatro, tem transformista, tem grafiteiro tem todas as vertentes, tem 27 vertentes, então venham pra cá primeira vez que estão subindo para fazer show no poder público em São João Paulo é verdade ou mentira? é verdade então isso é muito gratificante tá bom pessoal? valeu, um bom dia, boa tarde boa noite, a hora que vocês verem esse vídeo e venha! valeu! venha!